Meu nome é Thais, eu faço o curso de auxiliar veterinário na quinta-feira com a professora Aline. Esse é o Gotem, é um dos meus filhos e eu sou adestradora também. Eu sempre fui apaixonada com qualquer tipo de animal, sempre tive cachorro, sempre tive gato e aí depois que eu casei e fui lembrar como é marido, a gente adquiriu uma cachorra, uma Akita e ela veio cheia de problemas, ela teve muitos problemas de saúde e a gente começou a se interessar muito pela área de comportamento, de alimentação e em agosto de 2016 a gente resgatou uma outra Akita que ele faleceu e na mesma época a gente participava do grupo de resgate de Akitas e a gente teve o caso do Gotem, que ele foi resgatado lá em Pinhuim. O Gotem ele veio de canil, ele foi vendido, só que como ele é pelo longo, ele não é padrão, ele é um Akita puro, mas não é um padrão da raça. Aí ele foi vendido mais barato, alguém comprou e doou para uma terceira pessoa e essa terceira pessoa abandonou. Pediram ajuda, a Umaung resgatou ele e nosso grupo ajudou financeiramente, nós custeamos o tratamento, os medicamentos e ele foi para um lar temporário. Nesse lar temporário ele ficou sete meses, a gente chegou a entrevistar várias pessoas, tivemos três possíveis adotantes, mas todos eles eram contra ele ser castrado, porque a gente só doaria se ele fosse castrado e as pessoas foram contra, então acabou que ninguém adotou. E como o nosso Akita que a gente tinha resgatado também tinha falecido já há um tempo, ele acabou vindo para a gente. Hoje ele pesa 36 quilos, ele foi resgatado, ele tinha 18. Ele era pele e osso, estava completamente sem pelo porque ele estava com uma sarna que tinha comido pelo dele todo. Ele chegou a ter um caso bem triste, que ele teve uma hemorragia anal, porque ele comeu dois metros de plástico filme na tentativa de matar a fome e aí quando fizeram o resgate aconteceu dessa hemorragia e tal, foi muito triste. Só que aí se recuperou muito bem, ele completamente saudável hoje. Bom, no primeiro dia foi até engraçado, porque eu como adestradora, a gente não fez a apresentação dele para a minha outra cachorra em casa. A gente escolheu o território neutro, nós andamos com ele na rua, fizemos bastante trabalho de associação positiva e nesse dia a gente deixou eles separados porque a gente tinha que sair e eu fiquei com medo, porque eu não conhecia ele, né? Deixamos eles separados. Quando a gente chegou em casa, eles estavam juntos. Ele passou por um buraco tempo desse tamanho para poder ficar junto dela. Eles nunca tiveram problema nenhum. Então assim, ele foi muito receptivo com ela e com a gente também desde o primeiro dia. Por ele ser resgatado, ele foi um cachorro que ele é bem mais desconfiado. Ele é bem medroso, ele tem medo de barulhos e aí tem um ano, né, que a gente tá fazendo um trabalho de socialização com ele que hoje vocês podem ver que ele tá bem mais bonzinho. Ele e a Arya são muito amigos, assim, ela passa muita segurança para ele. Então qualquer situação nova que a gente tem que fazer que ele enfrente pessoas, ambientes, normalmente ela tá junto. E aí ela passa muita confiança para ele e a linguagem corporal dele quando ela tá perto muda completamente. Em Belo Horizonte é muito triste porque a gente tem um percentual altíssimo de Aquitas abandonados. Não são poucos. Fêmeas, machos, esse grupo que a gente faz parte. Ele é nacional, só que a maior incidência de casos de abandono de Aquitas é aqui em Minas, principalmente em Belo Horizonte. A gente não consegue entender muito bem porquê, mas o Aquitas é um cachorro que quando ele é filhote, ele parece um ursinho. Ele é um cachorro lindo, mas é um cachorro que tem temperamento forte. Então, se a pessoa não sabe bem, educar bem, adestrar, impor os limites certos, né, se a pessoa usa de violência, esse cachorro cresce bravo e é um cachorro que tem poder de dano, né, não é igual um poodle crescer bravo. Então é um cachorro que poderia matar alguém. E aí é que as pessoas acabam abandonando. E ele também é um cachorro que tem um custo alto, né, ele tem uma demanda de alimentação alta, de cuidado por causa de banho. E aí, eu não sei, a crise acho que faz as pessoas, a crise e o descaso, faz as pessoas abandonarem. Bom, a sensação de ter adotado ele, acho que é a melhor do mundo, assim. Meu marido fala que foi a melhor coisa que aconteceu no ano passado, né, mas realmente ele é muito, muito carinhoso, muito protetor e a gente vê a situação que ele tava antes, ele tava em lar temporário, ele era muito bem cuidado, mas não tinha condições, era realmente um lar temporário, ele precisava ser adotado. E aí ele veio pra casa, ele se adaptou muito bem e agora a gente tem mais um, uma vira latinha, ele também adora. Ele se dá bem com todo mundo e ele tava voltando a confiar nas pessoas, assim, ele, antes a gente, ele era totalmente reativo, ninguém podia passar a mão, hoje ele já tá bem melhor. Tem sido feito um trabalho muito bom com ele. Então, o primeiro, acho que todo mundo fala, é adote, não compre, né. E eu sou super a favor disso, porque a gente tem cachorros demais precisando de lares, né, você tem cachorros de todos os tipos, portes, temperamentos que tão só aguardando o ar. Quando a gente compra, principalmente se a gente compra sem saber a origem, que é, né, olhando o mercado livre, um OLX, a gente tá financiando um mercado que não, é, que não preserva o bem-estar animal. Eles não se preocupam com a, os pais, né, com a criação, com a condição de saúde. Eles apenas querem reproduzir pra ganhar dinheiro. Então, pode ser, os pais estarem em condições miseráveis. E você vê que raça não é um impeditivo pra abandono, né, a gente encontra cachorros de raça que estão abandonados. E eles também precisam de adoção. Então, países mais desenvolvidos já acabaram com os animais de rua, né, sem ter que eutanesear nenhum. A Austrália recentemente proibiu a comercialização de animais. Então, acho que a gente tá no caminho pra um adote e não compre, porque, sinceramente, a não ser que você seja uma pessoa que você faça muita questão de uma raça, criança. O cachorro, ele dá um amor por igual, sabe? Não depende da raça, não depende do tamanho. E eu sou mais a favor ainda, eu sou a favor do adote adulto, porque muita gente não tem paciência pro filhote. E adulto, você sabe o tamanho que ele vai ficar, o comportamento, o temperamento já tá mais ou menos moldado. Então, se você quer um cachorro mais quieto, você tem essa oportunidade, né, de escolher. se você prefere um cachorro mais agitado, prefere um cachorro grande, um cachorro no porte menor, mais peludo, essas, todas essas, essas características, você já consegue observar no adulto. E eles também precisam de um ar, né? E eles também precisam de um cachorro que eu fiz. E eles também precisam de um cachorro.